Salve, salve rapaziada, tudo certo? Felipe Raur com mais um vídeo de Airsoft. Que título é esse, Felipão? Bom, é isso mesmo, rapaziada. Hoje vai ser um vídeo diferente, vai ser um blog, tá? Pra bater um papo com vocês e pra dar um esclarecimento, uma nota de esclarecimento aí, e a explicação que vocês precisam, tá? Por que do desligamento aí do título do vídeo, Felipão? A loja Comando Customs e Felipe Raur estão se desligando uma da outra, tá? Eu não faço mais parte da equipe Comando Customs, rapaziada. Então, significa o quê? Eu não tenho mais relação nenhuma com a loja, tá? Nada pessoal, tá, rapaziada? É mais pelo lado profissional mesmo, tá? Novos horizontes, novos planejamentos que eu tenho aí pro meu canal e pra vocês. E eu resolvi tomar essa decisão, tá? Algumas pessoas já estavam sabendo, já avisei também o Bruno, o pessoal da equipe lá. Quero agradecer muito, logicamente, o Guga, que é o pai do Bruno, o Bruno Palumbo, o Bruno Oliveira, que é o BO que mexe com as Snipers lá, que tá trabalhando com a Comando, e o Perraz, que também é o armeiro da Comando, tá, rapaziada? Quero agradecer muito a minha passagem que eu tive com a Comando e a parceria que nós tivemos aí juntos. Eu acho que não faltou nada, tá? Acabou não faltando nada na parte de trabalho em equipe, amizade. Eu acho que foi tudo sensacional o tempo que a gente passou junto aí, beleza? Mas, infelizmente, rapaziada, eu quero informar vocês realmente que aí que a parte de armas, a parte de equipamentos, de manutenção, de informações, eu não tenho mais nada disso com a Comando Customs, tá? Então, pra vocês entrarem em contato, sabem como vai funcionar, vai ser diretamente pelo site deles, vai ser pelo telefone deles, pelo Facebook, podem se informar, tá? Eu tô deixando essa nota de esclarecimento porque vocês merecem. Vocês sabem a caminhada que eu tive tudo com o meu canal, e graças a vocês aconteceu tudo isso, então eu tenho que informar vocês também sobre essa necessidade, tá? Aconteceram algumas coisas, quando não tá bom pra um e tá bom pro outro, há esse debate, essa discussão, então tem que ser bom para os dois, né? Tem que ser uma via de mão dupla, uma vai e outra vem. E no momento eu achei melhor ficar dessa forma mesmo, tá? Como eu falei, nada pessoal, a amizade continua a mesma, não muda nada, só que na parte profissional realmente eu estou totalmente desligado, beleza rapaziada? Então eu só queria deixar essa mensagem pra vocês. A única coisa que eu vou trabalhar com armas agora é, no momento, com a Utilite Hauer, tá? Que são armas semi-novas, revisadas, que eu faço a revenda aí pro pessoal que quer iniciar no esporte, ou um cara que quer trocar de AEG, pegar uma AEG mais potente, às vezes tem umas KWA preço bom, também tem GG em preço excelente, e logo mais vai entrar um vídeo de uma nova aquisição aí da Utilite Hauer, que tá pra vender logo mais, tá? E também a Farda Multicamp pela VUnit, beleza rapaziada? Então fica o recado pra vocês. Estou contente, não estou triste, tá rapaziada? Então a gente vai seguir nossa vida, vamos meter mal em todo mundo aí, e o canal vai pra frente ainda com força total. Beleza rapaziada? Não esquece de se inscrever, compartilhar, e deixa aquele like maroto aí pra ajudar o meu trabalho. E lembrando rapaziada, não esquece de clicar no sininho ao lado do inscreva-se, tá? Esse sininho aí notifica você logo quando eu posto um vídeo, já chega uma notificação por e-mail, por celular, por o que for, e você já fica sabendo o que tá acontecendo no mundo do Airsoft aí pelo meu canal. Beleza rapaziada? Então tamo junto, valeu pela atenção e fui moleque! E aí